Olá, seja bem-vindo a um novo Vem Meditar Comigo. E os primeiros seis episódios eu fiz na minha casa, convidei todos a meditar, ensinando também sobre meditação. Esses próximos seis episódios eu queria fazer aqui no centro de meditação, onde há anos e anos eu medito, muitas vezes com muitas pessoas, queria compartilhar isso com todos também. Então, nós vamos fazer agora, vamos começar a aprofundar na prática meditativa. Esse é o objetivo. Então, nós vamos pegar os seis primeiros temas trabalhados, que são fundamentais, e vamos trabalhar de novo agora, dos sete até o doze, nesse ambiente, mergulhando ainda mais na prática e fazendo meditações guiadas agora. Também são muito valiosas. O tema agora é a ansiedade. E a ansiedade é um senhor tema, principalmente nos tempos modernos. Existe um ensinamento espiritual que diz que o tamanho da luz é o tamanho da escuridão nesse mundo que nós vivemos. Então, a tecnologia traz tanta coisa maravilhosa como isso aqui agora, a gente poder aprender de qualquer lugar do mundo, a meditar, a praticar, a encontrar pessoas. Da mesma forma, há o ônus. E o ônus é as pessoas ficarem muito ansiosas, telas o tempo todo, ficarem realmente fora do prumo. A gente vê cada vez mais, principalmente jovens, que já nascem com essas telas, esses estímulos todos. Então, vamos começar a fazer uma meditação, aprofundar aqui, para reduzir a ansiedade. A gente pode fazer muitas e muitas vezes. Embora há todo um cenário aqui, eu recomendo, se você puder fazer de olhos fechados, vai ser ainda mais valioso. Se você não se sentir bem, à vontade, fizemos um cenário para ajudar. Mas, com certeza, fechar os olhos para fora ajuda a criar um novo olhar para dentro e uma nova parra de espírito. Eu vou fechar meus olhos de vez em quando aqui também. A gente pode começar respirando, inspirando e expirando pelas narinas. E relaxando. Quando você fechar os olhos, coloca os olhos no centro da testa. Se possível, a coluna reta. A gente vai respirando e expirando pelas narinas bem profundamente. E a cada respiração, nós vamos nos desligando um pouco dos excessos de informação. Da ânsia pelo futuro. A gente sabe que, no fundo, nós não temos o controle sobre o nosso futuro. Nem sobre quantos anos vamos viver. As coisas mais maravilhosas da nossa vida vão além do nosso controle. A gente vai respirando, agora colocando um foco no corpo, começando pela cabeça. A cada respiração, você relaxa bem a cabeça, alto da cabeça. Olhos. Narinas. Boca. Pescoço. Relaxa bem o braço direito até os dedinhos da mão direita. E respira. Agora, a mesma coisa com o braço esquerdo e os dedinhos da mão esquerda. Os hombros estão relaxados. A gente vai descendo pelos órgãos, peito, estômago, abdômen, quadril, órgãos sexuais. E respira. Sente agora a perna direita até os dedinhos do pé direito. E respira. O mesmo com a perna esquerda e os dedinhos do pé esquerdo. Repare que vai aprofundando. Agora a gente vai na base da coluna vertebral. E vai respirando, subindo vértebra por vértebra. Limpando como se tivesse uma luz azulada. Revigorando inteiramente nossas vértebras. Lombar. Torácicas. Cervical. Até o alto da cabeça. Agora sim, fecha os olhos. Se já tiverem fechado, melhor ainda. E deixa abrir uma atmosfera de áurea, de energia em volta de nós. Ela já existe, é só perceber. Escutando a música do fundo. E a cada respiração nos tornamos mais relaxados, mais tranquilos. Quanto mais livres, tranquilos, melhor será o nosso futuro, invariavelmente. Sente bem o corpo. Agora, se a mente trouxer pensamentos, não briga com isso. Deixa o pensamento vir e ir. Como crianças que vêm, brincam, vão, voltam. Correm para um lado. Assim são nossos pensamentos. Olhe com sorriso para eles, mas não acredite tanto assim neles. Eles variam muito a cada minuto. E a respiração, inspirando e expirando bem profundamente pelas narinas. Inspira. Expira. Inspira. Expira. De novo. Inspira. Expira. Se tiver alguma emoção presente, reconhece a emoção, mas não se identifica demais. Assim a gente vai se libertando de toda a ansiedade, entrando em uma paz de espírito muito grande, que é o exercício da meditação e de uma conexão com uma força maior. Mantenha um pouco isso. Sente o corpo relaxado, a mente em harmonia. Emoções de calma. Um leve sorriso meditativo, bem leve. Pela prática que traz todo tipo de saúde. Vou fechar os olhos um pouquinho agora também. Deixa todo o excesso de energia embora. Entra em paz. Sente a condução, que é uma força que vem além de nós, que nos conduz agora. E vamos preparando para encerrar. Preparando lentamente esse processo também importante de migração, da meditação para o mundo normal, o mundo real que chamam, né? Eu acho que é bem ao contrário. Do mundo real para o mundo social. Isso. Agora mexe um pouquinho os ombros, retorna um pouco, mãos, pés. A gente vai preparando para encerrar. A gente pode praticar bastante meditações assim, para deixar a ansiedade embora e trazer a paz de espírito e a criatividade de volta. Obrigado por receber vocês aqui no Espaço de Meditação. e em breve estaremos com o episódio 8. Que seja luz! Tchau, 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 tchau Amém.